Ai ai caramba, como é legal o meu aranha móvel, vou estacionar aqui e sair desse carro, mas de que adianta eu ter esse carro e não ter nenhuma namorada, a Gwen não tá nem mais aí pra mim, agora que ela virou a mulher aranha ela só quer ficar trabalhando, então eu tô sozinho, ai é uma droga ficar sozinho, ainda mais quando você tem um poder aquisitivo legal, parece que o dinheiro realmente não traz a felicidade, mas beleza galera, vai deixando o like, se inscreve no canal se você é novo, pra que o Homem-Aranha beije alguém hoje nesse vídeo pessoal, ele tá querendo beijar uma garotinha aí, alguém, uma namorada, tá ligado, uma gatinha aí pra ele, pra ele ter uma companheira né, pra dividir aí os melhores momentos da vida dele, e agora que ele tá com uma aranha móvel, ele tá com um poder aquisitivo muito melhor, ele tá notando que realmente o dinheiro não é tudo pessoal, e isso daí fica pra todos vocês, beleza? Beleza? Então é o seguinte galera, não esquece realmente do like, e o primeiro link da descrição aí é o canal do You and Die Games, que é o meu amigo que me ajuda a gravar todos esses vídeos, beleza? E agora, bora lá pra praia, pra gente ver se a gente consegue alguma gatinha pro Homem-Aranha beijar. E aí E aí E aí E aí E aí EBA! Como é da hora o da Djet Ski, rapaziada! Ah, eu sou Hulk e eu sempre tô com raiva! É, que da hora! Nossa senhora! Ai, meu Deus, amor! Três! Shihulk, você tá malhando mais uma vez? Ai, braço, tá mexendo o saco, Hulk! Por que de novo que tá mexendo o saco, hein, amor? Deixa eu malhar! Não, nós somos Hulks! Nós temos que ficar musculosos e fortes! Eu adoro que você male, amor! Você tá me enchendo o saco, já deu, amor! Você tá me cantando naquela porcaria, naquele jet ski, e me esquece aqui na panha sozinha e porta homem te falando Olha que coisinha verde! Está tão bonita! E você não dá... Ai, não! Desculpa, patroa! Olha, eu sei que eu devo te respeitar melhor e ficar mais tempo com você! Mas eu sou Hulk e Hulk esmaga! Ih, calma! Toma! Meu Deus, amor! Mosquito, 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 mosquito! Amor, cuidado com o mosquito, amor! Temos um mosquito na praia! Cuidado com ele! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, meu Deus, Hulk! Amor, você não tá aprendendo pra mais nada! Eu já cansei de você, meu amor! Não, não, não! Você tá morando muito melhor que você! Amor, você esqueceu que eu sou inestrutível! Eu vou te pegar! Você quer terminar comigo? Eu corro! Eu quero ir lá com você! Vai dar uma! Tchau pra você! Ai, que droga nem saber com os entes que voava! Ai, mas que porcaria! Agora ela terminou comigo! Ai, galera! Eu estou bem ferrado e... Eu realmente espero que ela volte atrás e que ela volte a ser a minha namorada algum dia! Porque eu amo muito a Shihulk e ela combina comigo! Ela é linda e maravilhosa! Tomara que ninguém beije ela enquanto a gente tá solteiro! Ai, que droga! Ai, ai! Beleza! Estamos chegando aqui! Galera dormindo! Galera pegando uma prainha e tal! Acho que vou estacionar por aqui! Beleza! Aranha móvel tá muito maneiro! Legal! Ah... Opa, Amaro! Beleza? Eu não vou! Claro! Não! Eu não vou! Vou mandar essa mensagem aqui! Eu mando esse áudio! Não vou! Não tem jeito! Eu não vou! Não vou! Não vou voltar pra você! Pera! O que que tá falando isso? Eu não vou voltar pra você de jeito nenhum! Não! Aqui ó! Merda! Você parece um abacate podre! E eu não vou! Galera! Galera! Parece que a Shihulk, ela tá falando com algum crush dela que ela tá terminando! É a nossa única chance de beijar uma garota hoje! Pode ser ela! Ela é bonita e musculosa! Eu falei que eu não vou namorar você! Sai! Ei! Shihulk! Levanta! Não me bate! Ai, caramba! Mais um herói de merda! Sai da minha frente, garoto! Calma, Shihulk! Eu sou fã! Eu adoro você! Eu acho a sua roupa irada! Você tem um filme novo na Marvel que vai lançar aí! Você é muito forte! Eu quero ver se você é meu fã mesmo, tá bom? Tá! O que que aconteceu? Estava andando por aí e o Hulk saiu pra lá! Terminando por aí e o herói! E o herói! Parou! Olha só! Eu sou seu fã com heroína! Porque como tocadora de tambor, você é uma porcaria, o Shihulk! Ai, mas tambor ou besta! Isso aqui é gavaquinho! Para de tocar esse gava no violão! Ninguém adora minha arte na praia! Sabe de uma coisa? Eu gostei do seu carro, garoto! Gostou do meu carro? Sim, porque eu cansei de gente verde! E odeio vilões! Sai, vilão! Esse aí é um vilão! É o vilão, é o vilão! Pega ele! O Shihulk! Ele é vilão, ele é vilão! Eu vou cuspir fogo nele! Toma! Tá, tá bom! Olha, ó, garoto! Você pode me levar pra passear na cidade? Eu quero esquecer o Hulk! Eu terminei o meu namoro ontem com ele! O quê? Você terminou o seu namoro com o Hulk, Shihulk? É isso que você ouviu! Tá solteira na pista? A mãe tá on! A mãe tá on, meu amor! A mãe tá on! Quer ver? A mãe tá tão on! Que eu vou entrar aqui, ó! É, então tá entrando na lota de lixo, galera! Sai da lota de lixo, Shihulk! Você é mais do que isso! Olha! Ai, 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 ai! Eu vou te levar pra dar uma passeada na cidade! Se você gostar do passeio que eu vou te levar, você, no final, vai me dar um beijo! Ai, quem sabe, ó! Eu tô procurando um namorado e se você fazer o nosso dia ser muito especial, eu vou te dar um beijinho aqui, meu amor! Beleza, Shihulk! Então vem cá no meu aranha móvel! Esse carro aqui foi o carro que o senhor Stark financiou pra mim lá na Caixa Econômica Federal em 69 vezes, sem juros! E ele voa! Uou, toma, vilã! Eba! Toma, vilão, vilão! Toma, vilão! Uou! Beleza, olha, eu vou te levar para os pontos turísticos mais legais de Los Santos aqui no GTA V, tá bom, Shihulk? Tá bom! Olha só, o primeiro ponto turístico é o Mount Shillard, então vamos pra lá! Tamo chegando! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Calma, 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 vai dar certo, vai dar certo, calma! Ai, cuidado, cuidado, cuidado! Calma, vai dar certo! Cuidado, homem aranha! Vai dar certo, minha linda! É porque aqui, a rua aqui é meio ruim... Aaaaaah! 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 Cuidado, eu falei para você! Não apete o que... Cadê o Frey? Não! Meu carro de um bilhão de dólares! Aaaaaah! Caralho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver! Ai, ai, ai! Aaaaaah! 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 A gente caiu junto, minha princesa É certo, tô chegando aí Gostei do passeio, eu sou um pouco bruta mesmo Vem pra cá, linda Ainda bem que você gostou, eu sabia que você ia gostar desse passeio bruto Porque você realmente é bruta Aí, chegou Oi, Hulk, você caiu aonde? Eu caí no macio das flores Eu caí no perfume Das flores Mas sabe aonde que eu caio mesmo? No ardor do seu olhar, minha princesa Ai, caí de amor Levanta, maluca A gente vai ter que procurar agora o meu aranha móvel Eu não sei onde é que ele pode estar Tá bom, vamos procurar ele Eu tenho poder de pesquisa, eu acho que ele deve ter caído na montanha Ah, levantei Tá, bora procurar então Ele deve ter caído com certeza na montanha Mas a gente não pode deixar o Hulk ver você me beijando Senão ele vai ficar boladão comigo Vamos, vamos, vamos Vamos descer lá pra rua e procurar o meu aranha móvel Xihulk, onde é que você tá, minha princesa? Eu acho que eu achei o aranha móvel Ele tá logo ali na frente Olha Amor Oi Calma, meu amorzinho Olha o que eu tenho aqui na minha mão Meu Deus, você pegou o gato É, sério, eu adoro gatinho Opa, peraí, eu vou deixar ele aqui Sai, gatinho Ele tá grudado em mim Ele tá grudado em mim Tá bom, olha só, minha princesa Vamos chegar aqui, ó Onde tá esse carro maravilhoso E eu quero dar um beijinho em você Chega aqui, minha linda Olha o meu carro Ah, você achou o aranha móvel Achei o aranha móvel Eu tava procurando por ele Você tava procurando gatos, né Ah, tá bom, olha só Vem cá Eu quero te dar um beijinho agora Porque essa aventura foi incrível Você gostou? Gostei, meu amor Agora é hora de nosso beijo, né Então vamos lá, minha linda Galera O meu aranha está beijando a Shihulk Nossa, Shihulk A gente... Não Ele tá aqui Ai, ferrou Eu vou te pegar, aranha Foge, minha aranha Ai, foge, Shihulk Foge Vai, entra aí Corre, 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 corre Nossa, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe seu like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou e fui Confere o canal da Shihulk Que é o You and I Games E tá aí nos comentários Da descrição Valeu, falou e até a próxima Fui E aí E aí Tchau, tchau.